Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo ao canal FalaZoeiro. Se você não é inscrito, eu já peço que você se inscreva. Esse botão vermelho que tem aqui embaixo é da inscrição. Você se inscreve, tem um sininho do lado dele, você ativa aquele sininho para receber notificação de vídeos novos que a gente posta no nosso canal. E se já é inscrito, já sabe, aperta o botão do like, porque o seu like apoia o nosso canal. O YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo e estará sempre te notificando sobre vídeos novos. E eu venho nessa segunda-feira trazer tudo o que está acontecendo relacionado ao Flamengo. A primeira notícia que eu tenho, galera, é que o técnico Dorival Júnior, após se mostrar muito preocupado com o emocional da equipe, chegou chegando hoje no treinamento. O time que, dia após jogos, fazia primeiro um treino regenerativo, Dorival chegou e falou hoje, não tem regenerativo, todo mundo para o campo. Então, o treinamento do Flamengo hoje foi diferente do que vinha sendo há muito tempo. E a outra notícia, galera, que eu tenho é sobre o julgamento de Gustavo Coedjar e de René. O que aconteceu naquele lance, no jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente perdeu 3x0 na Arena da Baixada, que teve aquela situação do pisão. O Coedjar havia tomado uma suspensão por dois jogos, tinha sido julgado pelo STJD, porém o Flamengo entrou com recurso. E agora o STJD já determinou que na próxima sexta-feira, isso mesmo, galera, sexta-feira agora, o Flamengo, melhor, o Coedjar, será novamente julgado pelo STJD. Daí, sexta-feira a gente joga contra o Corinthians, talvez poderemos não contar nem com o René, nem com o Coedjar, certamente também não poderemos contar com o Diego Alves, que está com uma lesão e possivelmente uma volta de Jean Lucas e Diego Ribas, que treinaram separados hoje. Bom, galera, por hoje foi isso, não aconteceu muita coisa, no Mengão não tem muita coisa para a gente ficar falando. Eu só estou trazendo um vídeo para o canal para poder manter esse contato com vocês, apesar de estar muito chateado com tudo o que está acontecendo no Flamengo, apesar de estar muito chateado com tudo o que vem se passando aí, é diretoria dividida, eu até fiz um post ontem no Instagram, quem não segue a gente no Instagram, coloca para seguir lá, é arroba canal Flazueiro, fiz até um post que botei uma faixa azul e disse meu Flamengo não é azul, coloquei uma faixa verde e disse meu Flamengo não é verde, coloquei uma faixa preta e escrevi de vermelho, meu Flamengo é preto e vermelho, e uma faixa vermelha e coloquei nossa glória é lutar, parem de usar o Flamengo para seus interesses próprios, porque é isso que eu vejo hoje, é uma chapa puxando para um lado, é outra chapa puxando para o outro, e pouca gente aí olhando para nós torcedores, olhando para a gente que fica mal, que fica triste, que fica chateado, desde quarta eu estava doente, desde quinta eu estava doente, estava ruim do fígado, não estava nem conseguindo gravar vídeo direito, hoje que eu consegui melhorar, sair, trabalhar, questão toda, voltar a minha rotina ao normal, beleza galera? Mas estamos aqui, estamos torcendo, estamos apoiando, provavelmente sexta-feira eu não vou para São Paulo, não quero ir lá de novo não, ao menos agora não, e vamos que vamos aí, mês de outubro começando, vai ter muita coisa boa no canal. Valeu rapaziada, tamo junto, quem não é inscrito mais uma vez eu peço que se inscreva, quem já é inscrito deixa o like, lembrar vocês que esse canal é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, beleza rapaziada? Tamo junto, valeu, é nóis!